Legal, a informação está aí, mas se outras pessoas como eu se empolgaram, como que a gente começa a transformar todas essas ideias em realidade? Como a Divantec e você, especialista em computação embutida, pode ajudar o Brasil a crescer e pôr projetos no ar? Mais uma vez eu agradeço o convite para esse congresso. Hoje a importância do dado transformado em informação é bastante grande. Então, hoje a Divantec vem de uma maneira bastante profissional e bastante forte no mercado trazer as plataformas computacionais para que esses projetos aconteçam. De que forma? Cada projeto tem uma condição específica, seja de ambiente, seja de tipo de dado que vai ser trafegado, tipo de protocolo a ser utilizado e a nossa expertise traz toda a facilidade para o consumidor desses produtos e dessas soluções. Então, hoje a minha função dentro da empresa é entender a necessidade do cliente e ofertar a melhor solução.